Mais uma vez, a política começa a semana concentrada nos impactos da inflação na popularidade do presidente Jair Bolsonaro, discutindo medidas para mitigar os efeitos da alta de preços de combustíveis e de energia elétrica. Está no ar o Política na Semana, com o que de mais relevante a política tem na agenda dos próximos dias, que vai atrair a atenção dos mercados. Olá, eu sou o Paulo Gama, do time de análise política da XP, e venho contar aqui para vocês o que é que tem na agenda da política nesses próximos dias, que deve atrair a atenção dos mercados. Como a gente disse na abertura, mais uma semana que começa com a inflação como tema mais relevante da discussão política. Desde o final do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro tem se insurgido contra a alta de preços, principalmente em relação aos combustíveis. Algumas medidas já foram tomadas entre dezembro e agora o mês de maio, mas a gente vira a página e entra nessa semana, em que começa o mês de junho, discutindo medidas adicionais para tentar conter a alta desses preços. Mas a gente entra na semana, começa o mês de junho, discutindo medidas adicionais para tentar mitigar os efeitos da alta desses preços. Tópico principal é o PLP-18, um projeto de lei complementar que foi aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada e que começa sua tramitação no Senado Federal nessa semana. Esse projeto tenta ampliar a relação do que hoje são considerados bens e serviços essenciais, incluindo nessa lista combustíveis, energia elétrica, transporte coletivo, telecomunicações e gás natural. E como bens e serviços essenciais, há uma limitação da alíquota que os estados podem cobrar de ICMS. O projeto foi aprovado na Câmara na semana passada, incluindo uma espécie de seguro que a União fez aos estados e aos municípios, dizendo que caso a arrecadação caia mais do que 5%, ela vai custear o excedente. Ainda assim, a perspectiva de queda de receita dos estados é grande nesses itens e eles tentam amenizar o texto no Senado, excetuando alguns dos serviços que foram incluídos na Câmara, como telecomunicações, por exemplo, ou tentando discutir alguma trava mais vantajosa para eles em termos de compensação da União. O texto segue ao Senado, o presidente Rodrigo Pacheco usualmente tem dado um pouco mais de tempo à discussão do que tem acontecido na Câmara. Na Câmara, a proposta passou de uma semana para outra. A expectativa no Senado é que essa discussão se estenda um pouquinho mais, eventualmente seja até discutida por comissões, mas nessa briga entre pressão dos governadores de um lado e a urgência da temática do outro, a nossa visão é que assine espaço para que esse projeto também avance no Senado Federal. A intenção dos deputados, dos senadores e do governo é que isso esteja implementado o quanto antes para que dê tempo dessa queda na inflação que o projeto vai provocar para que ela seja sentida antes das eleições de outubro. Na mesma temática, algumas outras iniciativas ainda sendo discutidas dentro do governo que merecem atenção. Tentativa de aportar recursos da privatização da Eletrobras na CDE. Tentativa também de que com a antecipação de algumas concessões, da renovação de algumas concessões no setor elétrico, que haja aportes maiores ali na conta que pode amenizar, portanto, o preço da tarifa de energia. E a gente ainda deve ver na semana discussões seguindo sobre outro ponto relevante que já tem sido abordado ali nas últimas discussões, que é a da possibilidade de reajuste para o funcionalismo público. Tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o ministro Paulo Guedes falaram na semana passada no reajuste linear de 5% para todas as categorias. Isso vai exigir um bloqueio extra de cerca de R$ 5 bilhões no orçamento de 2022. A gente já teve um bloqueio de perto de R$ 8 bilhões na semana passada, mas esses 5% devem espremer um pouquinho mais as despesas possíveis para os outros ministérios e pode surgir daí algum ruído político também. Além disso, foco também na possibilidade de retomada da discussão sobre reforma do imposto de renda. O Senado volta a conversar sobre essa proposta. Ela havia sido aprovada na Câmara dos Deputados e está parada nas gavetas do Senado desde então, mas há alguma movimentação ali, não em nível de levar para plenário, para uma aprovação imediata, mas a retomada dessas discussões, o Ministério da Economia tentando pegar carona, mas para enxugar o texto que vinha sendo discutido, tratar só da possibilidade de redução do imposto de renda de pessoa jurídica e taxação de dividendos, mas isso em um momento ainda posterior, mas vale a pena monitorar o assunto. Por fim, nasce a área eleitoral, olho nas três pesquisas de intenção de voto presidencial que vão ser divulgadas nessa semana, a última delas do IPESP na próxima sexta-feira. São esses os pontos mais relevantes da agenda política nessa semana que o mercado vai prestar atenção. A gente falou sobre os projetos que tratam da cobrança de ICMS sobre combustível e sobre energia elétrica, sobre as discussões em relação à reforma do imposto de renda e ao reajuste do funcionalismo e a atenção nas três pesquisas de intenção de voto presidencial que a gente tem nos próximos dias. A gente volta na próxima segunda-feira. Até lá! Tchau! 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 Tchau!